Fala galera do YouTube seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal bom pessoal hoje eu vim trazer um vídeo para vocês mais em questão de buscar conteúdo encontrar conteúdo como assim Jack bom pessoal eu eu tenho na minha cabeça que eu não quero crescer sozinho não é apenas eu que posso ajudar vocês a muita gente aí que pode ajudar vocês muitos canais no YouTube sobre ocarina que pode ajudar vocês então eu vou estar listando aqui nesse vídeo alguns canais de ocarina no YouTube que você pode estar pesquisando vendo vídeos estudando e aprendendo então vamos deixar de enrolação e vamos para o vídeo bom pessoal primeiro eu quero mostrar para vocês um canal do YouTube tá aqui embaixo é o canal do Sérgio o Sérgio é um cara incrível brasileiro porque eu vou focar bastante nos brasileiros se você fala inglês beleza vai ter alguns canais em inglês para você poder buscar mas eu tô focado na comunidade brasileira naquela galera que não fala inglês inglês não fala espanhol não tem conhecimento de outros idiomas e quer buscar algo aqui na nossa língua ok não fique chateado por não trazer nenhum inglês nenhum espanhol então tem alguns espanhol tem até o canal do Nicolás que é meu amigo do ocarina zuou que ele faz ele faz vídeos em inglês e espanhol vou deixar aqui na descrição se vocês quiserem procurar bom começando pelo Sérgio o Sérgio ele faz vários vídeos sobre vários instrumentos o Sérgio ele é professor de inglês porém também se dedica à música e ele mostra no canal dele algumas músicas tocadas alguns tutoriais algumas dicas sobre ocarina é algo que você pode buscar para aprender mais porque a gente não aprende com somente uma pessoa ninguém aprende todas as matérias com o mesmo professor ninguém entende de tudo da forma que eu ensino você pode entender mas outra pessoa não entende então ela busca outra pessoa vai ser melhor seu aprendizado por isso que eu tô aqui hoje mostrando para vocês principalmente por conta desse comentário aqui bom que que acontece essa pessoa pessoa que eu não vou colocar o nome não trabalho com nomes voltar até vou arriscar esse nome ela meio que me chamou de desumilde que eu tava chamando meus inscritos de burro e por mandar eles buscarem conhecimento porque se eles já querem o conhecimento eles entram no meu canal já buscando conhecimento então a pessoa não é para mim mandar eles buscarem conhecimento porque eu tô sendo ignorante primeiro eu não me acho ignorante se você acha uma opinião sua então você fica com sua opinião eu fico com a minha segundo a partir do momento que eu mando a pessoa buscar conhecimento dizer que não é só eu que entendo das coisas tem muita gente aí boa melhor que eu eu acho que eu não tô sendo desumilde se você acha uma opinião sua e segundo buscar conhecimento nunca é demais entendeu buscar em vários locais em várias fontes você não vai fazer um trabalho para faculdade vai dar apenas uma fonte para o professor ele vai olhar para sua cara e fala ué você só pesquisou no lugar não tinha outras referências não tinha outros lugares para comparar então é isso pessoal se você me acha ignorante por isso não tem nenhum problema não tem problema nenhum você pode mexer ignorante você pode mexer desumilde você pode deixar o que for eu sei quem eu sou e pronto é isso bom voltando ao assunto a gente tem o canal do Sérgio o Sérgio pode lá dar uma olhada vou deixar aqui em cima pode olhar o canal do Sérgio que é muito bom ele também tem vídeo sobre o chum tem vídeo sobre flota volta transversa o carinho e vários outros instrumentos bom vamos lá para o segundo canal segundo canal o canal do Master of Ocarina ah mas tá em inglês sim tá escrito em inglês porém é de um brasileiro é do Renato Renas o cara que tira as músicas de ouvidos aqui para o canal para trazer para vocês e lá você vai encontrar músicas finas demais vou te falar fina mesmo música que você vai ver caraca que incrível pelo que eu sei o Renato se eu não me engano ele tem poucos tutoriais com notas porém ele tem várias músicas tocadas é algo a se olhar a se escutar e você vai aprender muito vendo os vídeos dele sabe eu vejo os vídeos de os vídeos dele principalmente aquelas músicas internacionais que eu curto bastante e é muito bom é uma acústica é incrível onde ele grava o canal é bom as músicas são boas então fica aí a dica se você quiser dar uma olhada tá aqui em cima e também tá aqui embaixo terceiro canal vamos lá para o terceiro canal bardoca a Jack mas o bardoca não é totalmente de ocarina sim não é totalmente de ocarina mas o canal do bardoca ele tem uns 5 a 6 vídeos a 7 vídeos que foi os vídeos que eu comecei a aprender são os primeiros vídeos que eu Jack vi na internet sobre ocarina e comecei a aprender então indico sei lá dá uma olhada lembrando para vocês nenhum desses canais pediu para ser mencionado nenhum desses canais eu tô mencionando porque como eu falei para vocês não preciso não preciso atenção só para mim não quero atenção só para mim e a gente não cresce sozinho e também são conteúdos de qualidade eu já falei para vocês e o conteúdo de qualidade eu vou estar trazendo aqui vamos lá o bardoca vocês podem dar uma olhada é muito bom ele é super divertido ele faz logo com ocarina então eu super indico tá aqui em cima então a gente tem o sério a gente tem o Renato do Matheus e ocarina a gente tem o que eu acabei de falar o bardoca bom vamos para outro canal brasileiro a gente tem um canal do Igor que o Igor ele é professor de ocarina ele tá fazendo se eu não me engano é um mestrado na USP em música então cara é um canal assim dá uma atenção aí lá olha os vídeos ele tem um vídeo falando sobre ocarinas triplas que eu assisti eu acho que foi ontem se eu não me engano muito bom você pode entrar em contato com ele ele dá aulas particulares se você quiser aprender tanto o Igor quanto o Renato Renas dão aulas particulares de ocarina então se você quer aprender é só entrar em contato ou entrar em contato comigo que eu direciono para vocês para ele bom vamos lá Sérgio a gente tem o o o Renato Renas a gente tem o bardoca a gente tem agora o Igor a gente tem um música ocarina que aqui no canal você vai ver tutoriais dicas tudo que você imaginar sobre ocarina você vai estar encontrando aqui porém não só tem aqui lembrando e para vocês busquem conhecimento gente busquem PDFs busquem coisas na internet busquem coisas no que você puder porque conhecimento é poder e conhecimento e conhecimento não é nada nada ruim quanto mais você conhece mais oportunidades vão abrir para você mais você vai aprender então para mim até agora são esses cinco canais eu tenho é até agora são esses cinco canais caso eu me recorde de outro desculpa se eu esqueci de algum tá porque eu não vou lembrar de todos mas caso me recorde de outros eu faço uma segunda parte desse vídeo e trago para vocês os outros canais brasileiros se vocês quiserem um canal espanhol inglês e tal eu posso trazer um vídeo também mas é como eu falei para vocês o meu foco é Brasil eu quero que o carinho seja reconhecido aqui apreciada e simplesmente tocar então muito obrigado pela atenção de vocês fiquem na paz até o até o próximo vídeo e que a música seja sempre com vocês